E há-nos coentros e sal, a ver-se faz com coelho, e este merca final nasceu o nosso alto alentejo. E depois dos alhos pisado, e com a água a ferver, e deita-se o pão aos chocados, a volta está pronto, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, o entruziar, o entruziar, e água a ferver, há pouco trabalho, é fácil fazer. E com o panito bem duro, e lá vão lá acompanhar, e o azeite bom e puro, que bom, não há melhor pela dar. Há suor de ar de bacalhau, com azeite ou na quisata, também não é nada mal, como as jardinhas assadas. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, o entruziar, o entruziar, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer. E lembro-me quando era moço, antes de ir para o trabalho, mas comeram o pequeno almoço, bem bom, uma boa sorda da alho. Já meus avóis me diziam, a força que há a sorda dá. E todos os dias morriam, a sorda, e os éteros estão caros. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, o entruziar, o entruziar, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver, o entruziar, o entruziar, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer.